Quando o rosto é crer em Cristo, ter certeza de que Deus recebe de Cristo mesmo, vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, eu confio no infinito teu poder, Jesus Cristo, Mestre amado, faz em minha fé crescer. Ó, como bom estar em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus pensinhos e seus feitos proclamar. Cristo, Cristo, eu confio no infinito teu poder, Jesus Cristo, Mestre amado, faz em minha fé crescer. Nesse simples estar com Cristo, dependente dele sou, Tal amor jamais é visto, Meus pecados perdoam. Cristo, Cristo, eu confio no infinito teu poder, Jesus Cristo, Mestre amado, faz em minha fé crescer. Tão feliz eu sou em Cristo, Sempre tendo e quero ser, Bem aceito eu sou em Cristo, Tão feliz eu sou em Cristo, em seu nome confiar, Jesus Cristo, Mestre amado, faz em minha fé crescer. Paz em minha fé crescer. Paz em minha fé crescer, Paz em minha fé crescer.